Paridão recordes O bloquinho do pitbull O original da parada, vida Eu vou soltar o bloquinho dos amigos O bloquinho dos amigos Te pega bandida Te pega bandida Chapado de uísque Acabo com a sua vida Chapado de malinha Acabo com a sua vida De quanto bandida De quanto bandida Bocetinha que faz gostoso Bocetinha que faz gostoso Bocetinha que faz gostoso Bocetinha que faz É o maquinista, vida Bocetinha que faz gostoso É um R3Z Bocetinha que faz gostoso Bocetinha que faz gostoso Viola rebelde Passa essa xereca Tá pensado cá que passa, 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 passa De ficar puta é pior Passa a xerequinha, vó Tá pensado cá que passa, passa a xerequinha Tá pensado cá que passa, passa a xerequinha Passa essa xereca Tá pensado cá que passa, passa a xereca Assim comprando o som, mantém Passa essa xereca Tá pensado cá que passa, passa, passa Tá pensado cá que passa, passa a xerequinha Tá pensado cá que passa, 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 só vió Vou falar de BG, de BG O BG da putaria, mantém Quer ganhar 13 pro Max e a coxa da boa Quer ganhar 13 pro Max e a coxa da boa Tem que sentar Tem que sentar Na piroca do curo Senta, senta no curo Senta, senta no curo Tem que sentar Na piroca do curo Só vió, rebelde Pronto no paredão Na sintonia da favela Vem preparada Junto com as amigas dela Sem badala Sem badala Só minha vida A hora é essa Desce com a xereca Vou vim com a xereca Desce com a xereca No pico da minha peça No fim da putaria Pô, mantém Desce, desce com a xereca No pico da minha peça Alessa xereca, alessa xereca Alá, alá, pico da minha peça Desce com a xereca, tope com a xereca É limito grave, só viola Vito Cedrez Felipe Atualizações Só mantém, mantém o bloquinho dos amigos Lava Jato, Elite Assim, ó É sexta-feira, eu tô chapadão de uísque Livre pro motel, gostosa Tem tudo, meu carro pit fez uma proposta Não tenha medo, na melhor hora Mas eu moro na sua chanxota Alô, Cailã, cara de vagabundo Em pódio dos uísque, a nega 071 Goza, goza, goza Goza, goza, goza É o rio do baile, fogo toda vez Goza, 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 goza Goza, goza, goza Dentro do meu carro pit fez uma proposta Dentro do carro do bandido, porra Não tenha medo, vida Na melhor hora Mas eu moro na sua chanxota Só que goza Goza, goza, goza Paga sua pedoções Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza, goza, goza Goza do meu carro, goza Goza, goza A bem pessoa gostosa Goza, 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 goza O verão chegou, lá quer se amostrar Então o pitch vai mandar Vou mandar, bebê Calcinha de renda mostrando a maquiagem de fita Calcinha de renda mostrando a maquiagem de fita Vou passar a língua, língua Vou passar a língua, língua Vou passar dessa maquiagem de fita Vou passar a língua, língua Vou passar a língua, língua Vou passar Vou passar a língua Vou passar a língua Vou passar dessa maquiagem de fita Vou passar a língua Vou passar, vou passar Alinhadíssima Vou passar a língua Vou passar a língua Nunca tem, nunca bota quando tem Se maloca, nunca tem Bota a cara, Felipe Mota Nunca tem, nunca bota quando tem Se maloca, presta atenção Se sai ao seu serrão Pega a visão Se sai ao seu serrão Se sai ao seu serrão Gada ali se sai, mente boa Se sai ao seu serrão Se sai ao Felipe Mota gosta Se sai ao seu serrão Só viola o mago O mago é o rei dos sete, cairando os uísque Os amigos tá bom onde, bicho? Nunca tem, nunca bota e quando tem Nunca tem, nunca bota quando tem Pega a visão, presta atenção Pega a visão Sai, sai, seu serrão Vem longe de nós, carro bicho Sai, sai, seu serrão Sai, sai Novinha safada me mostrar o que tu pode Já vou meter a do pitch no meio das coisas, aquele pique mesmo Só mantém, só mantém Novinha safada me mostrar o que tu pode Novinha safada me mostrar o que tu pode Ensina no passinho bem lentinho do tiktok Ensina no passinho bem lentinho do tiktok Peguei, peguei a visão E já sei de sua conduta Toma sua socada brutal 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 Só viola Novinha safada me mostrar o que tu pode Novinha safada me mostrar o que tu pode Ensina no passinho bem lentinho do tiktok Na telinha é tiktok É assim né De ladinho um pan As novinha tá ensinando demais Aí eu peguei a visão Eu peguei a visão E já sei de sua conduta Fica de quadro que nós queremos fazer assim Toma sua socada brutal Só socada brutal Toma sua Só socada brutal Só socada brutal Só socada brutal Velo Conde Toma sua Beijar loja Toma sua socada brutal Só socada brutal Viola rebelde O dono da loja Alô gel Gel a voz Mantém Dona Maria Cadê sua filha Que não tá em casa Tá no paridão Dona Maria Cadê sua filha Que não tá em casa Tá no paridão Tá sarrando no 38 Sarrando no 38ão Tá sarrando no 38 Tá sarrando no 38 Sarrando no 38ão Tá sarrando no 38 Nossa radinha Sarradinha 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 Tá sarrando no 38 Sarrando no 38ão Sarrando no 38ão Tá sarrando Viola rebelde Ele cai em porte 071 Fala faia Ai 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 que mina perversa Vou botar tudo na tcheca Ai 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 que mina perversa Vou botar uma felina Eu gosto disso É muito adulto Soca tudo 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 Viola rebelde O proibidão Cachorrada Juvateira Só mantém Chavassa Travações Frente do paridão Frente do paridão Essa novinha Mantém Na frente do paridão Essa novinha Mantém Na onda do revés Se vai mulher Perversa Joga xere xere Na porra da minha peça Vai xere cá Vai xere cá Vai xere cá Vem xere cá Vai xere cá Vem xere cá Na porra da minha peça Vai xere cá Val xere cá Tinha um, aí sim, pro drama, porra, fechadão Tô polo bicho, só na pele, de quebradinha Tu fode, tu fode, tu fode, sem camisinha Só na pele, de quebradinha Tu fode, tu fode, tu fode, sem camisinha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Vá, 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 putaria, putaria Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Fode, fode, sacaninha, fode, sacaninha Nós fode num pelo, nós fode sem camisinha Fode, sacaninha, fode, fode, sacaninha Nós fode num pelo, nós fode sem camisinha Muniz paredão, Nadiço paredão, Scooby paredão, fechadão Casinha Paredão, Matheus Paredão Aguinaldo Paredão, mantém que é o pitch, é o bloco dos amigos No quarto com ela, a putária é perversa No quarto com ela, a putária é perversa Só botadão na checa, só botadão na checa, chaca Putaria na frente do Parinovo, o apitigu, o original da parada A vida mantém, botadão na checa, chaca Botadão na checa, chaca, botadão na checa Vescança Se as mulheres viajam, pit É o pit Eu vou soltar o bloco dos amigos Que ele pique, nova geração 2x0 Mantém, mantém, carro bicho tá na pista Cinco produções Salve meu coro, essa menina tá perversa Quer brincar com meu fuzil, brincar com minha peça Só quero sua peça pra brincar com a checa dela Destrava, destrava o fuzio da checa dela Destrava, destrava o fuzio da checa dela Destrava, o cn da putaria mantém Destrava, destrava o fuzio da checa dela Corrido, as mulheres viajam Ela já fez 18 e perdeu a vigidade Quer saber de putaria depois da maior idade Já fez 18 e perdeu a vigidade Quer saber de putaria depois da maior idade Ela cai, cai, ela cai, cai Ddl 071 mantém, mantém, mantém Ela cai, cai, vai xereca do palco com vontade Cai, cai, sua viola é gay que é velha Não é bestinha, ela é experiente Ela não é bestinha, ela é experiente O paloso que ele pique, né? Experiente Ela é pra frente, frente, ela é pra frente Ela é pra frente, frente, ela é pra frente Senta pro gerente, senta, senta pro gerente Senta pro gerente, senta, senta pro gerente Senta pros cria que sabe é mais pra frente Senta pro gerente, senta, senta pro gerente Senta pro gerente, senta, senta pro gerente Seu viola é rebelde Nós é sem sentimento, nós pega e manda embora Nós é sem sentimento, nós pega e manda E nós passa, pepeca O dono da loja, aquele pique Nós passa, pepeca, chora Nós passa, pepeca, chora Nós passa, pepeca, chora Esse sentimento Nós passa, pepeca, chora Nós passa, pepeca Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Nós passa, pepeca, chora As pepeca, chora Essa viola é rebelde, gigui Cara de óculos Ela é problema Ela é problema No parido ela é problema Ela é problema Ela senta E não para Relaxa Senta Relaxa e não para Senta Senta, ela se senta, relaxa e não para Relaxa e não para, não para Agora, agora, senta, senta, relaxa Se senta, não para, relaxa Acerto, senta, relaxa, relaxa e não para Se senta, relaxa, relaxa e não para Senta, senta, relaxa, relaxa e não para No comando que ele pique, putaria no paridão Se a mulher viaja, pique Senta, ela se senta, relaxa e não para Senta, senta, sobe, ó Tem a tropa dos 4-4, do artigo 5-7 Se o ladrão de xoxota, casnovinha se derrete Tá rolando um paridão na esquina da quebrada Me mandou um áudio pedindo umas paradas Surra de piroca na bunda, surra de piroca na cara Surra de piroca na bunda Surra de piroca na cara Surra de piroca na bunda Surra de piroca na cara Surra de piroca na bunda Surra de piroca na cara Tem a tropa dos 4-4, do artigo 5-7 Ladrão de xoxota, casnovinha se derrete Rolando um paridão na esquina da quebrada Paola mandou um áudio pedindo umas paradas Pedindo as coisinha mais pra frente, porra Que ele fique Surra de piroca na bunda Surra de piroca na cara Surra de piroca na bunda Surra de piroca na bunda Surra de piroca na bunda Tira essa calcinha, eu tiro minha cueca E te decria que ele pique, mantém Tira essa calcinha, eu tiro minha cueca Trepa, 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 trepa Agoninha no paredão que ele pique Trepa, 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 trepa Agoniando o paredão, que ele pique Jato, paredão, guião paredão As cinco produções Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa flood, save ó Cuidado com a lapada Cuidado com a lapada, baby, olha Lapadinha, véi Toma, toma Tom Toma, toma Tom Toma Tom Ton Toma Tom Toma Toma Toma, toma 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 Tóma Toma 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 Truth Tom para não Tom 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 Imagine isso na presença palha o que ele fique Violinha Agonia no paredão Mantém mantém os crianças tá todo alinhado no paredão MDD pegando fogo lá na baixinha O esquina de Simons Filho também viaja mantém Simons Filho, Tancredo, Neves, Bate, Facho na Colômbia Olha pro lado no olho pro lado eu te acerto Passa reto, passa reto, olho pro lado eu te acerto Passa reto, passa reto, olho pro lado eu te acerto Olha pro lado, olha pro lado eu te acerto Passa reto, passa reto, passa reto, olho pro lado eu te acerto Passa reto, passa reto, olho pro lado eu te acerto Passa reto, passa reto, passa reto, passa reto, passa reto As mulher viaja, olho pro lado eu te acerto Viola Rebelde É o beat Presença Barbie gosta dessa Puta, vem atualizações Vitor CDs Presença Palio Palio da mídia Mantém, mantém que eu bloco Nova Geração 2.0 Só, só, só mantém Eu sou pretim, crime posturado Gosto de fazer dinheiro Gosto de cartão clonado Sou pretim, crime posturado Gosto de fazer dinheiro Gosto de cartão clonado Empinambu da piranha Empinambu da piranha Vou te comer na onda 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 O clima é uma cachorrana Vou te comer na onda Vou te comer na onda Não é segredo, tá ligado? Vitor, não dá Sou viola rebelde, violinha, violinha É o beat Amanheceu Você tá confusa de dia Quer dar a chota De noite Quer dar a bunda Amanheceu Você tá confusa de dia Quer dar a chota De noite Quer dar a bunda Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda O vitor de anda portaria Bunda, 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 bunda Bunda, bunda, bunda É novinha do chão É novinha do chão Vá, 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 vá Bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda Cachorrada Assim, com o jor do chão Bunda, bunda, bunda Bunda, bunda Bunda, bunda Bunda Sou viola É o beat Cadê o gritinho das solteiras? Quem será a surtuda que vai gozar hoje, rapaz? Vai, 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 vai. No pelo, 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 na chapa forever No pelo, no pelo, só viola, violinha, violinha, meu pique Rob Susson, presença Palio, Palio da mídia, Gordo Lopes, que ele pique, Gabriel Cidês Calma pai, você é original, calma pai, calma pai, você é original Cortando o desgiro, ralando o asfalto, cortando o desgiro, ralando o asfalto da dedo, viado Quem tá passando é a tropa do 2-4-4, quem tá passando é a tropa do 2-4-4, quem tá passando é a tropa do 2-4-4, da dedo, viado Chegou a chapa, pô, aquele pique, alô, molequinho 2-4-4, quem tá passando é a tropa do 2-4-4, violinha, violinha, rebelde Agnaldo Paredão, derrete Paredão, Pupi Paredinha Ela tomou uma, tomou duas, ela tomou três, tomou quatro Na tia da esquina tem pirigate de quatro na promoção Pirigate de quatro, pirigate de quatro, pirigate de quatro De 4 De 4 De 4 Perigate de 4 Perigate de 4 De 4 Vó, 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 vó Perigate de 4 Perigate de 4 Gravação Perigate de 4 Perigate de 4 Violinha rebelde, descaradinha Adega 071 Empórios do suíço e fechador com pitbull mantém Aviso amor, me dá tesão quando eu te vejo Vou botar meu pirulito na sua boquinha de aparelho É a Satinê viaja Aviso amor, me dá tesão quando eu te vejo Vou botar meu pirulito na sua boquinha de aparelho Vou botar meu pirulito, vou botar meu pirulito Pirulito pop, na sua boquinha de aparelho Eu vou botar meu pirulito, pirulito, abroquinha, abroquinha A bomba do viado, viado mulher viaja Na sua boquinha de aparelho Eu vou botar na sua boquinha de aparelho Pirulito pop, esquece Pirulito pop, esquece Pirulito pop, esquece Pirulito pop, esquece Pirulito pop, esquece